É hora de Andeia aqui no Feminíssima e não tem como nós não falarmos do último lançamento da Andeia que são as calças de moletinho com aparência de linho, não é? Que combinam com tudo E combinam com tudo Como vocês podem ver nesse vídeo, eu já usei a minha só que eu usei com um colete de alfaiataria, um blazer e também um salto e caiu super bem É do tênis ao salto É, isso que eu gosto, sabe? Que eu sempre insisto aqui, que eu gosto dessa versatilidade das roupas Eu acho que assim o nosso guarda-roupa funciona de uma maneira consciente, não é? Tu não precisa adquirir tantas peças porque tu tem uma peça que tu consegue transitar com ela em várias ocasiões, não é, Ana? E o linho, ele nunca esteve tão em alta, não é? Muito! Agora tem papel de parede em linho, tênis com textura de linho E a roupa, a moda, sempre vai estar em alta Sempre E no verão principalmente, então não tem erro E como o propósito da Andeia é aquela roupa confortável Mas que tu esteja bem vestida, mas sem abrir mão do conforto Andeia trouxe esse moletinho que tem uma aparência de linho E junto, ó, gente, veio também a t-shirt no mesmo material que a gente pode usar como conjunto Ou combinar com outras peças que caem super bem A Ana agora vai mostrar a calça, não é, Ana? É uma pantalona com bolsos Que é importante a gente falar porque o bolso sempre... Sempre é bom, né? Sempre é bom quando a gente não sabe o que fazer A gente bota a mão do bolso É um conforto, né? E é uma calça que vai inverno e verão Preço de fábrica, gente, qual é o valor dela, Ana? R$ 139,90 R$ 139,90 Não dá pra perder, não tem atravessador Não encontraria uma calça dessas por esse valor Como são? É um número de peças limitadas Porque a Andeia preza por essa exclusividade, não é, Ana? Então quem quer já tem que correr Tem do P ao GG Também é um excelente presente, não é? E a camiseta quanto que é, Ana? R$ 69,90 R$ 69,90 Corram, né, gente? Isso dá pra parcelar, Ana, ou tem que fazer sua visa? Dependendo do valor, a gente parcela em até três vezes Em até três vezes Você pode pedir por WhatsApp Ou pelo Instagram das meninas Ou então dar uma chegadinha no Showroom da Andeia Que completou no sábado passado dois anos Ali na torre comercial do Lindóia Shopping Isso mesmo Não é? Semana que vem tem mais Andeia E aí